essa parte aqui pessoal eu tô na parte do cabalete né tá mostrando nos dois e vocês vai tá fazendo comigo essa parte de engapar por que que eu curto essa parte aqui é porque é tipo uma toalha mesmo uma manta de toalha e depois vem a parte da manta térmica manta térmica por cima para não ter o processo de marcação da peça daquela coisa bem bacana e não pode deixar essa peça toda porque tem um pouco de o material né essa madeira é uma madeira macia é sempre bom dar uma esticada ó e aí ó o o o o o o o o o Não é, pô, não é, pô. Pode ouvir no rádio, pô. A marcação da peça, ela não pode ser tão grossa, né? Porque muitas vezes ali, até a costura por dentro da calça, eu observo bastante, é ali a marcação ali, é uma coisa bem... Você aqui... Aí vem a outra parte de cima, é bem bacana. Essa aqui é top, essa aqui eu gosto dela porque ela passa uma camisa bacana, ó. Aham, dá lá essa bichona empurrgada aqui, ó. Essa é um bandido. Da de novo, e a culpa é sua. Vai, sente. Hã? Tá macio e tal aqui, com a coluna bem fininha aqui. Mas pra passar, aquele material aqui, esse material aqui, ele é bem diferenciado, viu? Porque ele parece que dá uma passada neutra, até no tecido muito seco. Coloca uma capinha térmica por cima, aí o bicho fica leve, ó. Nesse outro você faz o mesmo processo, esse aqui eu não vou colocar duas camadas, vou colocar só uma. Aí depois vem a capa térmica por cima desse aqui. Essa é uma questão de não ficar naquela costura. E não pode ficar macio demais também, tá? E não vai ficar macio demais. Vai ficar lá. E não vai ficar. 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 Você vai precisar de dois cavaletes assim, cavalete bacana Agora eu vou encapar eles com a parte térmica Eu não queria fazer emenda nesse outro Mas vou estar aproveitando Uma capa térmica Olha esse material, para que serve? Esse material é um material Porque quando você passa o vapor ele bate Na parte de baixo e ele passa na parte de baixo também Então aqui eu tenho um processo aqui de Não tão macio É mais macio Para marcar Os parafusos não podem Aparecer de jeito nenhum o sinal do parafuso Então depois que você colocou o forro Foi no grampeador normal Muitas vezes ele não é tão de boa qualidade Não vou comprovar uma piada Você faz quando você quer desenvolver algumas coisas Muitas vezes você faz com as ferramentas que estão ao seu redor E não tem vergonha não E não tem vergonha não De chegar e muitas vezes Parar o seu carro Pegar umas peças de madeira que estão na rua E tal Essa mesa aqui Depois eu vou estar fazendo um vídeo Aqui você vê Tá vendo esse buraco aqui Aproveita eu criei duas mesas Novas Três Essa aqui é uma que eu fiz material reciclado Ia criar uma terceira Gastei 700 contas em cada mesa Que está nas outras salas E para mim fazer uma depressa sala aqui Eu achei Quatro portas De banheiro Né Assim No canto assim Para ser jogado fora Eu fui lá e catei elas Tá O cara Deixa Deixa passando E tal Depois eu vou Agregar aqui de baixo Nessa parte de baixo E colar Uma parte de Câmara de ar aqui Tá Vai ficar uma coisa Flexível Uma coisa bacana Depois eu Processo de acabamento É isso aí Sistema de cabalete Bem bacana Simples Eficiente Né Depois vem Vou fazer esse trabalho aqui Encapando Com a capa Mas aí você já viu Como é que funciona Só para dar uma Questão de maciez Mesmo na peça Beleza pessoal É Dá uma conferida Lá no blog Então vai ter Muita coisa bacana Aí Se quiser ser uma cidade lá Sejam bem-vindos A alfaiataria Curso em vídeo Aqui é com o Paulo Martins